Mais um episódiozinho de Catfish, ok? Dê oi pra galera do YouTube aí. Uma garota chamada Palia nos procurou pedindo ajuda, certo? Recebemos uma história, o nome dela é Palia. Ela acha que a prima tá sendo enganada. Já que ela é daqui, achamos que podia falar com ela pessoalmente. Ela tá no escritório, só esperando vocês. Oxê, ela tá aqui por metade do programa já. Minha prima é a Lia. Palia e a Lia? É. Ela é a Palia e a prima é a Lia? E o que aconteceu com ela? Ela com certeza tá sendo enganada. Mais direto e impossível. Eu tenho certeza que ele é um Catfish. Você falou com ela sobre isso? Falou? Ela diz, não, ele é tímido. Você sabe quanto tempo ele se fala? Quase um ano e meio. Por que tem tanta certeza que ele é um Catfish? Ele ia pegar um voo pra visitar ela, sabe? No dia do voo... Ele desapareceu, não ligou e mandou mensagem pra ela. Ela disse, tá bom, se você não vem, então vou pra ir. Ela comprou passagem, tava de mala pronta. E ele disse, não, não vem, isso um dia antes. Esse é o clássico. Clássico! E ela sabe que eu tô aqui? Eu disse, mas ela não me levou a sério. Entendi. Eu acho que, na verdade, é melhor você ligar primeiro pra ela e depois a gente aparece pra ela ver. Tô aqui agora com o Nivy e a Kame no Catfish. Nivy e o quê? Olá! Oi! Sua prima nos contou um pouco sobre a sua situação. O nome da lenda é Jacinto Dor no Rego. Você não pode rir não, irmão. Seu nome é Jacinto Dor no Rego. Não pode rir dos outros. Não pode. Por acaso você quer que ajudemos nessa relação com ele? Eu tô apaixonada por ele, mas eu não quero ser trouxa. Ué, essa é a foto de perfil e o cara tem 24 mil seguidores com essa foto de perfil? Algo está errado. Eu mandei um emoji apaixonado, tipo, oi gato. Mandou um emoji, tipo, você é gata? Ele disse que queria me ver, mas depois disse que o irmão tava no hospital. Ele não falou mais sobre isso. Ele me dá as desculpas mais idiotas. Se você acha que são idiotas, por que insistem nele? Jacinto Dor no Rego. Ah, ele é diferente. Ele é um cara que sempre me dá apoio. Ele nem é ele, idiota. Para de ser burra. Ele preza a lealdade. Nós dois valorizamos isso. Eu espero que entre nós dure e que a gente fique junto por muito tempo. Você tá se guardando pro casamento, não é isso? Não, nós estamos juntos há tanto tempo e eu queria fazer isso com ele. Nossa. Eu amo muito ele. E vocês têm planos pro futuro? Temos. Fazemos o mesmo tipo de coisa. Tipo, ele é modelo, eu coreógrafa. Estamos tentando ir pra Los Angeles. Vai ter uma mudança boa pra os dois. Você e Jacuã falam de vir pra Los Angeles também? É a escolha lógica. Tá bom. Faz as malas, meu amor. Vem logo, prima. Ele é casado e tem três filhos. Provavelmente. Vamos ver a Lia. Tem alguma coisa errada com esse Jacuã. Não bebi água hoje, vai tomar água agora. Vai tomar água agora, seu idiota. Seu imbecil. Quando você estiver mijando pedra, morrendo no hospital, tendo que fazer cirurgia pra tirar essas pedras do rim, aí você vai reclamar e falar, nossa, não tomei água, né? Me fudi. Tomou vergonha nessa tua cara, vai beber um copo d'água? O ser humano tem que beber, no mínimo, três litros de água por dia pra se manter funcional, seu idiota. Quase meia noite, você nem bebeu água e o dia tá acabando, você não bebeu água. Você tá ficando maluca? Você tá achando que a vida é brincadeira? A vida é coisa séria? Oi! Que garota! Isso, ela tá achando que vai num show? Que roupa é essa, querida? Amor e dança, essas duas coisas são o que me motivam. É rodeio lá? Pula, põe, pula, cavalo! Ele disse, eu quero te falar uma coisa, quero dizer que te amo. E eu respondi, eu te amo também. Você só tem falado com ele? Sim. E ele só tem falado com você? É, eu acho que sim. Ah, você acha, né? Esse que é o grande problema, você acha, você não tem certeza. Acha. Mas não liga no FaceTime? Não. Mas pediu pra ele ligar? Se eu te amo, eu não vou te pressionar a fazer uma coisa que você não tá afim. Só porque você fala que você quer, não quer dizer que ele não tá afim. Como assim? Não faz o melhor sentido. Se a pessoa se importa com você, vai respeitar o seu tempo. É uma coisa que não se força. Eu discordo. Mas ele só mandou fotos pra você? Não. Na verdade, pra ter a foto dele, eu tiro o print do Instagram, corto, entendi. E aí eu salvo a foto. Ele nunca te mandou uma foto dele? Não. Eu pego elas no Instagram. Já mandou algum dinheiro pra ele? É coisa pouca, só pra comida ou coisa do tipo. Mas ele te pediu pra mandar? Ele disse que tava com fome, sei lá. Eu sou do tipo de pessoa que tipo, ok, toma. E quando foi que ele te mandou o dinheiro? Nunca. Ele disse que falou com a mãe sobre mim. E ele não fala com ela sobre garotas. Quantos anos ela tem? Treze? Eu contei pra ele sobre isso e sobre o que tá acontecendo aqui. Você falou pro Jacuã? Falei. Que você ia encontrar com gente? Eu não queria que ele fosse pego de surpresa. Pô, é muito burra, cara. Alertou o catfish agora de que está sendo caçado. Pô, agora eles vão procurar coisa dele na internet e não vão achar nada. Quero que vejam a resposta que ele me deu. Ai, mulher, você é muito burra. Nossa, eu quero que você se f... Eu quero que você tome no... Nesse episódio. Eu quero que você passe trabalho nesse episódio. É meu sonho. Ah, eu quero que ela se dê mal, chat. Acabou pra mim. Aqui acabou pra mim. Ele disse, se quiser me ver, não quero que isso seja no programa. Vou comprar a passagem e chego aí amanhã à tarde. E ele mandou um print, mas não é a passagem. É, isso que eu disse. Não é do voo? O que ele mandou é um print de um voo disponível. Pois é. Ele só procurou um voo. Exato. E mesmo que ele venha pra cá amanhã, se eu puder te dar uma sugestão, eu acho que você não devia vê-lo sozinha. Óbvio que não, pelo amor de Deus, cara. Ficando maluca? E por que o cara vai querer ver ela fora das câmeras? Se ele realmente for o cara das fotos, ele não tem o que temer. Temos que investigar um pouco. Nos mande um e-mail com tudo que sabe dele e vamos começar a investigar. Se ele subir no avião e vier pra cá, ótimo. Tá bom. Liga pra gente antes de encontrá-lo. De qualquer forma, amanhã devemos ter algumas respostas. Ok. Cara, ela é muito ingênua. Que isso? Cara, ela é muito ingênua. Ela parece uma adolescente bobinha. Oi, Nave Ken. Obrigada pela ajuda. Eis o que sei do Jaguã. O nome dele é Jaguã. Esse é o telefone dele. Todas as fotos que tenho dele são do Instagram. Nenhum de nós tem Facebook. Espero que ele venha hoje. A Lia. Spoiler. Ele vai ter um Facebook. Vamos descobrir quem é o cara nas fotos. Contra o verdadeiro. Segunda foto. Nada. 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 Última foto. Nadinha. Achou? Ah. As fotos deram em nada. Sem resultados. Ok. Vamos pro Instagram dele. Modelo. Ator. Perdeu o seguidor. Na época era 24 mil. A primeira... O primeiro print. Tô louco pra trabalhar com você de novo. Parque. Parque rei. Valeu pelo rolé de novo. Ele... Opa. É o mesmo cara. Esse cara comenta em todas as fotos dele. Parece que eles se encontraram mesmo. Manda uma mensagem, digo, talvez. Você já trabalhou com o Chacuan? Enfim. Vamos ver se esse cara vai responder. Aham. Ela disse que a única rede social que ele tem é Instagram. Procura no Face. Vão achar um Facebook dele. Opa. Mas por que ele disse pra Lia que ele não tem Facebook? Se ele tem, ele ainda fica postando. Eu tenho várias garotas. E outra garota disse, quero essa cadeira. Ele disse, como assim? Ela disse, isso mesmo que eu disse. Ele disse, nossa, vem logo pra cá então. Você acha que esse é o cara que... Opa. Só quero saber do que você trata. Escuta, nós estamos tentando falar com alguém que... E acho que conhece, chamado Chacuan. E estamos tentando falar com ele. Mas... Opa. Desligou na sua cara. Você disse o nome Chacuan e ele desligou. Vê logo o número dele ali. Que iom. Suspeito. Na hora que eu falei sobre o Chacuan, ele desligou e não atende mais. Que tal mensagem? Pronto. Vamos olhar direito o Instagram. Traninho. Espera um pouco. A gente viu esse Instagram mais cedo e não carrega mais. Foi bloqueado. Me bloqueou. Bloqueou o cara. Espera aí, quantas fotos do Chacuan... Ele te bloqueou. Então esqueci o do Chacuan... É a hora. Ele tá num voo pra Los Angeles agora? Eu não sei. Eu nem queria pensar nisso. Eu acho que ele ia me atender ontem à noite. Eu fui lá. E o que descobriram? Eu acho que pode ser o amigo mesmo, mano. Será que aquele cara... Será que pode ser aquele cara... Pra ele ter excluído, bloqueado o Nive... Ele pode estar por trás disso. Ou no mínimo conhece o cara, né? Tá das duas, uma. Uma garota disse... Vem cá que eu vou sentar. E ele disse... Vem que eu topo. Outra garota disse... Eu quero essa cadeira. E ele disse... Como assim? Ela disse isso mesmo que eu disse. Ai, meu Deus. Isso é loucura. Eu não acredito. Eu queria bater nele. Eu tô muito pistola. Eu tô muito pistola. Ele parece solteiro. Ele é solteiro, sua idiota. Esse não é o tipo de relacionamento que eu tenho com Jocão. Entre nós não é assim. Ele não só parece estar solteiro, como está fazendo isso em um perfil do Facebook que ele disse que não tinha. Pois é, e por um bom motivo. Porque ele posta coisas assim. Já tem meses, eu acho. Mas a pessoa que fala comigo não age assim. Eu adoro a música dar um drama que não existe, né? A gente devia falar com ele. Você decide. Se você quer ligar pra ele, se quiser, eu mesmo ligo. Alô? Fala aí. É, tipo assim, eu tô aqui agora com o Nive e eu queria saber se você quer vir me ver ou o que que tá acontecendo. Porque você teve que chamar o Catfish. Se eu for, você vai achar que foi só por causa do programa. Não, não vou. Mas é agora ou nunca, então se você não vai vir, foi tempo jogado fora. Se você me ama mesmo, você devia... Ok, então prova. Gente, nada contra, mas é uma rosa com um esqueleto saindo da rosa. É uma rosa e aí sai um dedo, sai o esqueleto do dedo da rosa. Não julgando, né? Mas já julgando. A gente vai se falando. Valeu. Ele é chatinho, tipo... Ele é tímido. Mas ele vai... Esse perfil no Facebook, parece... Não, ele é chato mesmo. Enfim. Bom, espero que amanhã seja o dia. Tchau, Palilha. Falamos com vocês amanhã. O cara postando foto sem camisa, falando pras minas sentar. E agora tá metendo uma de tímido. Manda pra ele a localização assim que a gente estaciona. Mandou. Dez subs que ela vai sair chorando. Acho que eu tenho que me acalmar. Meu coração tá acelerado. Dez subs que ela vai sair chorando. Ih, ficaram esperando igual otário. Por que ele não te respondeu? Parece a... Não sei. Porque ela tá igual um gari de rua. Pô, ela tá muito... Falando só a vassourinha e aquela pazinha de cabo grande, né? Pra ela ficar... Pô, amiga, essa roupa aí não pegou legal, mano. Não pegou legal. Pô, parece aqueles uniformes de funcionário de hidrelétrica. Aquelas paradas assim, tá ligado? Os caras usam essas roupas... Sabe? Eu acho que você já... Correu demais atrás desse cara. Ele que nos encontra. Num lugar mais confortável. Pronto, vamos embora. Por que não voltamos pro carro? Ele vai aparecer agora. É mó pena. Tudo bem. You always talk. Ah, amiga, que bom que ele não apareceu, não tive com essa roupa. Tem duas horas que você disse que íamos pro parque. Esperamos lá por meia hora. Eu sei. Manda a localização desse lugar e diz. Eu estou aqui. Só nos resta esperar. A few moments later. Ah-ah. Opa! É ele ali? Opa! Eu não acredito. É ele mesmo! O que aconteceu? O que... Fala aí. Porque você não dá notícia há horas. O que aconteceu? Por que você demorou tanto pra vir? Não queria aparecer no programa pra ser honesto. Sério. Isso é meio embaraçoso pra mim. Gente, meu bigode é feio assim? Não, né? Meu bigode não é feio assim, né? Ah, fala na moralzinha. Fala na moralzinha. Para, 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 para. Não é passo dele e não dá, mano. Você também não mandou uma foto? Mas é. Nada. Sou desacreditado pra essas paradas. Ela veio me dizer que era virgem, tá ligado? Sou um cara legal. Não quero tirar a virgindade da garota sem estar namorando com ela. Pelo que ela nos disse, parecia que vocês estavam namorando. Você dizia que amava? Ela dizia que amava? Ela ia entrar num avião? Eu não te entendo. Queria vê-la. Mas é um grande passo pra mim. Eu só tava nervoso. Sou inseguro ao vivo. Ela queria tanto me ver que eu só concordava. Mas quando chegava a hora, eu dava uma desculpa, sabe? Tipo, tenho trabalho, sei lá, não tenho dinheiro. Não acredito. Não acredito que era tudo real, mano. A gente ficou teorizando aqui que ela era muito... Ela é trouxa. Ainda assim, ela é trouxa, né? Por ter caído nesse... Nesse papo. Ainda assim, ela merece um tapa na cara. Com todo respeito, é claro, né? Mas... Mas, porra, acredito. Eu entendo o que disse. Mas pra que tanto mistério até agora? Por que deletou o seu Instagram? É, meu irmão fez aquela parada. Então, o Park Higgins... Ah, é sim, ele é meu irmão. Ele é o seu irmão. E ele bloqueou a gente porque você não queria vir no programa. É. Ele tava botando uma esparadinha na minha cabeça. Porque ele tava meio desconfiado dela. Desconfiado dela? Sim. Achamos um perfil no Facebook que você usa, eu acho. Ela não sabia que você tem um Facebook. Então... Mas no Facebook você flerta bastante. Uhum. Então você falava com outras mulheres no Facebook? Eu falava, mas era pra me divertir. Quando você tá por aí, se alguém te perguntar, você tem namorada? O que que você responde? Se eu diria sim, se alguém me perguntar, você tem namorada? É óbvio que ele fala que não tem, pô. Se tem que pensar nisso, tudo bem. É óbvio. Mano, ele não tem nem que pensar. É óbvio que ele fala que não tem. Se ele chega a flertar no Facebook, e dirá se alguém perguntar... Sim. Amo muito essa mina. O que você quer fazer agora? Como assim? Você quer ficar comigo? Porque eu quero ficar com você. Eu quero, mas eu não quero ser trouxa. Porque a confiança tá meio abalada. O que tá disposto a fazer por esse relacionamento? Eu quero ficar com você. Ó a resposta desse otário, mano. Por isso que eu tô aqui. Por isso que eu perguntei. O que você quer que eu faça? Quer colar comigo aqui em Los Angeles? Eu acho que... Tudo bem por mim. É, podemos morar juntos. Nif. Que morar junto, mano. Eles tão falando em morar juntos, cara. É, que bom. Que bom, que bom. Isso não é bom, não. Você me ama? Sim, eu te amo. Que bom, Nif. Vem cá, me abraça. Nossa, ele ainda deu um jeito de pegar ela. E depois vai dar um sumiço. Se esse cara postar o quê? Então é isso, não é? É o mesmo. E eles podem saber... Ah... Boa sorte. Valeu, foi bom te conhecer. Tadinha. Eu ainda fico nervosão perto de você. Isso é sério? Ainda? É. É só você e eu. Já se sentiu assim com outras garotas? Ah, esse cara tem um papinho típico. 10 subs, bora. Eu já dropei os 10 subs, irmão. Se você vier, enfim, inventar. De eu dropar mais 10 subs, depois que eu já dropei, eu vou mandar você tomar no olho do seu... Eu já... Eu já dropei. Não me estressa, que eu já mandei 10 subs que não era nem pra eu mandar, porque ele nem tinha aparecido lá na hora, nem varia. Nem varia, valia. Vamos ver, vamos ver se eles estão juntos ainda. Ah, eles estão juntos ainda. Onde vocês estão? Baltimore. Nossa. Naquele mesmo dia, na verdade, eu já fui com ele pra Baltimore. Ô, você se mudou mesmo? Sim. Gente, isso vai dar tão ruim a longo prazo. Vai ficar aí, até os dois virem pra Los Angeles? Sim, até irmos pra Los Angeles. Isso é ótimo, nunca aconteceu. Uh! Eu ainda sou o virgem, tá bom? Ok? Eu não queria saber dessa informação. A gente tá trabalhando isso de ser um casal melhor, sabe? Que bom. Tchau. Tchau, tchau. O mais catfish voltou?